É isso aí, o Salve Amista está no ar e hoje é sexta-feira. Rafael, hoje temos a resposta. É verdade que eu tô curioso pra saber ali, que eu até agora, eu acho que eu sei, mas não tenho certeza. Qual o melhor cachorro para cuidar do seu estacionamento, hein? Tem várias dicas durante a semana. Sim, ele é grande, ele não é muito latim, ele é preto, geralmente, né? Da cor preta, não sei se... Geralmente, geralmente da cor preta. E ele é cachorro grande. Ou seja, esse trocadilho desse nome desse cachorro... O trocadilho que eu acho que não me atrapalha, eu sou ruim em trocadilho. É, o Silvio Santos é bom, Silvio, você tem que estimar o Silvio Santos, ó, qual é o cachorro? Ele é bom. Ó, cuida do estacionamento. Não vou falar mais nada, no final vou dar a resposta. Agora é hora de você bombar nosso Instagram com a resposta lá agora. É isso mesmo, é o último momento, né? E falando no Instagram, quero que você tire uma foto com a gente aqui de fundo, com a hashtag eu no salada pra gente achar você e poste lá no seu Instagram, tá bom? Será que a Bruna sabe a resposta? Não sei, né? É que eu nem tontinho. É, engraçado, você vai se afirar dos gatos. É, um gato de cachorro, eu não sei nem... Não, nem... Não, nem uma rádio, garçado. Dá nada, dá nada. Falando nela, vamos chamar ela? Vamos lá. Bruna, fala a sua verdadeira. Gente, hoje é sexta-feira, graças a Deus. E pra comemorar, a produção manda logo a notícia que fala do quê? Do quê vocês falam? Vocês perguntaram, eu vou responder de gatos. Sim, gente. Eu sei que os meninos, eles ficam me zoando aí que eu sou a louca dos gatos. Mas, cara, eu realmente amo eles. Tenho cinco na minha casa. E apesar de amar, eu sei bem que eles aprontam bastante, tá? Eles se escondem em lugares inimagináveis. Eu mesma, gente. Meu Deus, já passei cada uma atrás dos meus gatos. Que olha, quando eu lembro, eu não sei se eu dou risada, eu só choro. Mas, será que é falso ou verdadeiro que um gato, ele atrasou um voo no aeroporto de Hong Kong? Será, minha gente? Que esse avião aí, ele teve que ficar parado por dois dias até o pessoal localizar o bichando? Ó, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu não vou contar agora, tá? Então aguenta aí que daqui a pouco eu volto com a resposta. Ó, isso eu não sei se é verdade, mas que eu digo que um primo meu deu de uma dor de cabeça pra trazer uns gatos da Espanha, que foi difícil, hein? Sério? Uns gatos da Espanha? É. Mas deu uma dor de cabeça, mas deu tudo certo no final. Trouxeram os gatos da Espanha? Trouxeram os gatos, vai. E os gatos, os gatos pesavam 8 quilos cada, com o gato grande. Pra despachar os bichos velhos. Pra trazer um garfo de pra casa, imagina? Rapaz. Rapaz, mas deu tudo certo. E essa aí, o que você acha aí? É pausa ou verdadeira? Atrasou o voo. Ah, será? Eu acho que a culpa não era deslinha deixar pra acontecer isso. É, porque nem de pessoa, nem de gente. Você acha que é gato? É, tipo... E quando nós perde o voo, ia... Rapaz, é onde que era? No Japão? É. No Japão. No Japão. O pecado japonês era meio doida, né? Com esses troços de... Espera um gato, né? É paciente, né? É, mas então... Mas o povo não teria paciência. Os outros, os seres humanos. É. Né? Falco, brincando com a mente, mas não sai daí. Vou sair daqui a pouquinho. Tem uma resposta. Será que o voo atrasou dois dias por causa de um gato? Vamos saber daqui a pouco, hein? É isso aí, viu? Só tecnologia, eles imprimem lá, talvez, aquelas máquinas de impressora 3D, né? De plástico lá. Em casa nem tinta, nem impressora, nós temos esse negócio tão moderno, essas coisas, né? Tão maternidade. Bom, vamos pro Instagram? Instagram, quem mandou a foto pra gente aqui? O Enzo mandou a primeira de hoje, olha aí, ó. Ai, Enzo, que inveja do seu nome. O meu é Alorino, prazer. Adoro assistir o Salada, não perde nenhum programa. Valeu. Valeu, obrigado. O que mais? A Juliana mandou pra gente aqui, ó. Deve ser os filhotes dela. É, assistindo a gente. Obrigado pela audiência. Valeu, Juliana. Obrigado, galera bonita de hoje, hein? Bacana. Bom, vamos com a resposta? Pois é, né? Se o voo atrasou dois dias. Não é duas horas, dois dias, pô. Tipo, 48 horas. O pessoal quer dele, o gato. Ah. Rafael. Não. É por causa de um gato. É. Será que o gato entrou dentro do avião e não conseguiu tirar ele dentro? É uma. Ah, é um rio, é verdade. Vamos ver, Bruna. O que aconteceu, de verdade? Ai, gente, eu não tinha nenhuma dúvida disso, tá? Gatos sendo gatos. Mas se você tinha, saiba que essa notícia é verdadeira, sim. De acordo com a mídia israelense, o avião, ele ficou parado no aeroporto de Hong Kong por pelo menos dois dias depois que pegadas de gatos foram encontradas a bordo. Visto que os procedimentos proíbem os aviões de voarem com um animal solto, a tripulação teve um trabalhão, gente. Teve que vasculhar o avião todinho na tentativa de localizar o felino que, por sua vez, não foi encontrado. E diante disso, o aeroporto, ele divulgou uma nota relatando que o gato, ele deve ter entrado no avião enquanto a sua carga estava sendo carregada, mas que saiu rapidamente, porque afinal, seu destino é incerto. Já a parte boa disso tudo, galera, é que nenhum passageiro foi afetado pelo atraso porque o voo era apenas de carga. Ai, gente, tomara que esse gatinho aí, ele tenha realmente saído, né, coitado? Ah, um avião de carga. Ah, tá, não, tem atenção, eu, que senão, pô, levanta o marco, eu tinha morreu, foi congelado. Eu também sabia, eu tava viajando uma vez, sumiu um gato também, mano. Do avião? Daí me encontraram. Ah, não, pelo amor de Deus, cara. Logo me encontraram, Rafael. É, a boa resposta? Resposta da nossa pegadinha durante a semana, qual o melhor cachorro para cuidar de um estacionamento? Você sabe, você acertou, Rafael, o que você acha? Eu acho que, cara... Você quer chutar um? Você é bom de trocadilha, você quer chutar um cachorro? Eu sou ruim de trocadilha, eu tô com um na cabeça, mas eu acho que eu não tenho nada a ver. Eu sou ruim de trocadilha, vai. Atenção, qual o melhor cachorro para cuidar de um estacionamento? Você vai no estacionamento, você encontra o cara do Valet. Valet. Hot Valet. Hot Valet, deixa um Hot Valet no estacionamento, quero ver se chega e pega o carro. Hot Valet, enganei vocês a semana. Meu Deus. Filma a cara do Rafael aqui de Kendall, uma piada, e tá xerrachando o bico. Eu tô dando muita risada aqui, eu só não quero demonstrar a minha alegria, a minha emoção aqui, eu tô rindo por dentro, tá? É, rindo por dentro. Imagina se estaciona o carro, não tem um Hot Valet ali pra vocês, tem que ter cuidado do seu carro, Rafael. Os caras vão riscar, os caras vão furar o pneu. Então, bom acesso pra todo mundo, tchau. Deixa o carro no Hot Valet, vem pra cá, vai pra esquerda, vai pra direita. O Hot Valet tá aqui, atenção, vem, vem, vem.